E aí homem, como vai? Você tem uma viagem marcada e precisa levar seu paletó na mala? Fica ligado, porque no vídeo de hoje eu vou te ensinar como dobrar seu paletó. Eu sou o Renan Manão e esse é o Homem de Fato. O primeiro passo é você virar o seu paletó, desse jeito, e alinhar, deixar ele muito bem alinhado, muito bem lisinho na parte de trás. Como que você faz isso? Você faz como se você fosse fechar o seu paletó. Olha lá. Você passa uma parte por cima da outra, vai alinhando, como se você fosse fechar o paletó. E vai deixando bem lisinho. Quanto mais liso você deixar, é melhor. A parte das mangas, não se preocupa tanto com ela nesse momento. Agora você vai pegar o ombro e embaixo vai levar até metade do seu paletó. Não força muito aí no ombro e não dobra a lapela. Deixa a lapela retinha. Não amassa muito em cima e vai alinhando embaixo. A mesma coisa com o outro lado. Não amassa muito no ombro. Deixa a lapela para fora. Alinhado. 100%. É só virar da lapela para trás. E aí, está perfeito para a viagem. E aí, esse conteúdo foi relevante para você? Se foi, deixa seu like, seu comentário e compartilha com o pessoal. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. É só clicar no botão vermelho. Se você tem alguma dica para os próximos vídeos, deixa seu comentário que a gente se vê por aí. Esse foi mais um Homem de Fato. Grande abraço. Até mais. Até mais. Tchau. 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 O que é isso?